Fala filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre lógica elementar, sobre o valor de verdade e sobre frase. Os assassinos discursivos são constituídos por premissas e conclusões, que por sua vez são frases declarativas. Estas contrastam com outros tipos de frases, como as interrogativas e as imperativas. O que distingue esse tipo de frase é o que se faz com elas. Usa-se frases declarativas para fazer acerções, as interrogativas para fazer perguntas e as imperativas para dar ordens. Contrastam assim com meras palavras ou conjunto de palavras que têm significado, mas não são usadas para fazer essas coisas. E o Senar e Leguin. Não é em muitos contextos uma frase, mas apenas quatro palavras. A romancista francesa também não é uma frase. Assim, em geral, uma frase é um conjunto de palavras. Em alguns casos, só uma, como o em Chauvel. Organizadas de maneira a permitir fazer acerções ou perguntas, dar ordens, note-se que a palavra inglesa é frase e não significa frase, mas antes expressão ou conjunto de termos. Use-se por vezes sentença em vez de frase, porque é parecida a palavra inglesa sentença. Só as frases declarativas são verdadeiras ou falsas, nem as interrogativas nem as imperativas o são. Quando uma frase é verdadeira ou falsa, tem valor de verdade. O valor de verdade da frase, e o Senar escreveu a obra ao negro, é verdadeiro. Sendo falso, o valor de verdade e o Senar era portuguesa. Os valores de verdade não dependem das convicções humanas, porque os seres humanos não são oniscientes. Por mais que muitos seres humanos ou todos tenham a convicção de que existem extraterrestres, a frase existe em extraterrestres é falsa, se eles não existirem. E a única coisa que a torna verdadeira é a sua existência. Os seres humanos não sabem qual é o valor de verdade em muitíssimas frases. Isso não significa que essas frases não tenham valor de verdade. Como se vê, é de importância capital não confundir o valor de verdade que uma frase realmente tem com o valor de verdade que os seres humanos consideram que tem. Daqui em diante, sempre que se falar de frases, ter-se-á em mente apenas frases com valor de verdade, o que exclui perguntas, exclamações e ordens. Note-se, porém, que é comum usar frases que gramaticalmente não são declarativas para fazer assertões. Uma pessoa pretende realmente dizer que a vida não tem sentido, mas limita-se a exclamar, claro que a vida não tem sentido, ou a perguntar retoricamente, não é ridículo considerar que a vida tem sentido. Por isso, o que é relevante não é a frase proferida ou escrita, mas o que se faz com ela. Ao examinar raciocínio, se transforma-se em frases declarativas, todas as que forem usadas para fazer assertões, mesmo que gramaticalmente sejam perguntas ou exclamações. Além disso, muitas frases dependem mais fortemente do contexto em que são proferidas. No caso, no dia 15 de novembro de 2018, se profira em Lisboa a frase e ontem choveu, o que se quer dizer não coincide com o que se quererá dizer se essas mesmas palavras forem proferidas no outro dia ou no outro local. O mesmo acontece com frases que incluem, principalmente, indexicais, como eu ali e muitas outras, os indexicais, designação dada por Charles Sanders Peirce, os deíticos, são termos cuja referência depende do contexto em que são usados. A palavra eu, por exemplo, refere quem a profere. Em todos esses casos, a frase que conta é a que resulta da eliminação dos indexicais, como choveu no dia 14 de novembro de 2018 em Lisboa. Nem todas as frases declarativas têm valor de verdade, apesar de esse ser o papel gramatical principal. Quando uma frase declarativa não tem valor de verdade, ela é absurda. Não no sentido mais comum de ser escandalosa, mas antes no sentido de ser um mero jogo de palavras sem valor de verdade. Afirmar que as ideias verdes e incolores dormem furiosamente juntas, segundo Schomsky, em 1957, talvez seja sugestivo no contexto literário ou poético, mas não é verdadeiro nem falso. Grande parte da sabedoria barata, pretenciosa e pretensamente profunda inclui doses generosas de frases absurdas. Então, o que é frase? Frase não é apenas um conjunto de sons ou de traços. Em si, nada nessas entidades físicas lhes dá o poder de acerir e pedir, interrogar ou ordenar. O que lhes dá esse poder é a ação coordenada dos seres humanos que as usam de uma maneira suficientemente regular para fazer certas coisas. Porque várias pessoas fazem certas coisas com traços, está calor. Esses querem dizer, em português, em contextos comuns, que está calor nesse local, nesse momento. Mas em alemão não tem significado. Em contextos militares, talvez queiram dizer que o ataque está iminente. Então, isso é um pouquinho da lógica alimentar, do desidério murcho, né? A lógica de verdade e frase. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assinam a lista de vídeos e até a próxima.